Organizações da sociedade civil enviaram uma carta a parlamentares europeus repudiando a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. As entidades alertam que o tratado afeta o Brasil e a América Latina, como mostra a repórter Daiane Ponte. Organizações que integram a Frente Brasileira contra o Acordo União Europeia-Mercosul enviaram a carta em dezembro. Nela, as entidades pedem a suspensão do tratado por oferecer riscos ao desenvolvimento econômico e social da América Latina. Acionar os eurodeputados, acionar essa presidência da comissão, tem realmente para a gente uma ação estratégica. Esse acordo, por exemplo, ele traz provisões para compras governamentais, propriedade intelectual, sistema financeiro, entre outros. A gente consegue imaginar os impactos que esse acordo traz do ponto de vista da política industrial e, consequentemente, da política de trabalho e emprego. O acordo prevê a redução de tarifas de importação entre os dois blocos. Só que isso deve promover a troca de recursos agrícolas e minerais por produtos industrializados, já que permite a grande exploração do agronegócio. Com os lucros bastante grandes do agronegócio, vai pressionar ainda mais os territórios, a destruição ambiental em todos os biomas do nosso país. E sem contar que nós vivemos no último período de grande alta dos alimentos. A fome vai aumentar cada vez mais no nosso país e nos países da região do Mercosul, porque gerando as alíquotas, vai ter muito mais pressão e muito mais lucro de quem tem o controle das empresas. A carta também cita a falta de transparência na elaboração do acordo comercial e de estudos mostrando os impactos negativos. A sociedade civil de nenhum dos países interessados, nem da União Europeia, nem dos países vizinhos nossos na América Latina, ou mesmo nós brasileiros, tivemos acesso ao texto integral desse acordo. O governo brasileiro chamou empresários para discutir o acordo, mas, como de praxe nesse governo, ele não incluiu a sociedade civil organizada e interessada nos temas específicos desse acordo. A frente espera que o acordo seja suspenso até que toda a sociedade participe do debate. A gente acredita que seria importante interromper a assinatura e ratificação do acordo. Vai votar as empresas europeias diretamente a competir com nós, que não temos praticamente incentivo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.